Eu montei um PC Gamer com um salário mínimo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o milagre que eu fiz aqui pra montar um PC Gamer que custasse menos de 1.500 reais. Eu vou mostrar todas as peças desse PC, te dar algumas dicas também de como que você pode economizar nas peças aqui que eu vou mostrar pra vocês. E ainda vou mostrar o teste em jogos, pra ver como que esse PC roda. E sim, ele roda praticamente todos os jogos. E eu vou mostrar a prova aqui pra vocês. Eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição. E caso você queira ter uma consultoria diretamente comigo, pra mim te ajudar a montar o seu PC, conversar com você diretamente, né, pra entender o que que você vai fazer com o PC. E quais as melhores peças pro seu orçamento, eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição e como que você pode me chamar por lá. A consultoria custa 100 reais e esse pode ser o melhor investimento que você pode fazer na hora de montar o PC. Porque recentemente, um inscrito meu fez a consultoria comigo e ele ia gastar 9 mil reais no PC, mas ele tava comprando as peças numa loja que tava vendendo muito caro. Ele gastou 7 mil reais no mesmo PC com as lojas certas que eu passei pra ele. Ou seja, ele investiu 100 reais e economizou 2 mil reais. Então às vezes pode valer a pena, né, eu recomendo que você pense aí, né, e caso você interesse nessa consultoria, pode me chamar aí na descrição, fechou? Bom, tamo aqui então com o processador, tá? Vamos começar com o processador. Eu quero deixar bem claro aqui que 1.500 reais é muito pouco pra montar um PC, tá? Isso falando pra se você quer jogar com o PC, né? Como aqui o tema do canal é principalmente pra PC gamer, eu tô falando aqui pra jogar, né? É um valor assim que fica bem apertado mesmo. Em muitos casos compensa mais comprar um Xbox Series S, que você vai rodar com os gráficos muito mais altos. Aqui, por exemplo, esse Series S aqui usado tá por 1.700 reais. E se você fizer aquela propostinha, com certeza por menos de 1.500 reais você consegue. Então em alguns casos cabe analisar, né? Mas assim, eu particularmente prefiro muito mais PC, porque com ele, além de jogar, você consegue trabalhar, né? E cara, trabalhar com PC assim é maravilhoso, né? Eu tô aqui com um notebookzinho aqui e tô editando os vídeos, tô ganhando meu dinheiro aqui e não preciso estar em um lugar físico, né? Eu tô aqui, mas posso estar em outro lugar a qualquer momento. Então um PC realmente assim, cara, pode ser uma ferramenta de trabalho muito top. Por isso que eu não curto muito a ideia de comprar videogame, tá? Prefiro montar um PC e ir fazendo upgrade nele aos poucos. E pra isso a gente vai escolher o Ryzen 3 3200G. Esse é um processador um pouco já antigo, tá? A gente tá na série 7000 aí do AMD, mas a linha 5000 ainda é muito atual. Porém a linha 3000, né? Que é 3200G, né? É da família 3000 do AMD. É uma linha um pouquinho mais antiga. Tem processadores bons? Ainda sim, tem processadores muito bons. Eu vou provar aqui depois na parte dos testes, né? Mas é um processador que já tem a sua idade. Então não é o melhor processador do mundo. É o que cabe no orçamento. Eu vou explicar o porquê que é o melhor processador pra esse orçamento aqui. Bom, começando ele tem 4 núcleos e 4 threads, tá? Pra muitos jogos, isso já é o suficiente pra você ter uma experiência ok ali. Jogos tipo LoL, CS, jogos assim, que são mais leves, cara, já é suficiente. Você vai conseguir rodar muito bem com esse processador só pra jogos de campanha, que o ideal é você ter 6, né? Porque aí é a quantia mais otimizada pros dias de hoje. Fora que aí também você consegue jogar enquanto usa o Discord, o Spotify, assiste o YouTube. Coisas de segundo plano ali você consegue bem com um processador de 6 núcleos. Enquanto esse daqui tem 4. Então, se você só jogar, ele vai utilizar bem os núcleos. Mas se você deixar Spotify aberto, Discord, YouTube e tal, aí não vai ficar uma experiência muito bacana. Mas assim, se você tá fazendo sacrifício aqui, né? De gastar pouco no PC, essa é a opção que tem. Se você puder gastar um pouco mais, tem o Ryzen 5 4 e 600G. Que ele já custa 700 reais, ou seja, não é o dobro, né? Mas é quase o dobro do que o 3200. E ele roda sim, ele tem 6 núcleos, tem 12 threads, então é bastante coisa. Sobre a placa-mãe agora, né? Eu vim na placa-mãe mais barata que tem do socket AM4, né? Que é desse processador aqui, DMD. Que é essa A520 aqui, cara, bem simplesona, assim. Você pode ver pela construção dela, cara, ela é super simples. Mas eu gosto dela, né? Porque ela já tem o suporte pré-accesso de NVMe aqui. E ela é barata, né? A mais barata do Brasil. Se você tiver um pouco mais de orçamento, ó. Você pode pesquisar essa daqui da Pichal B550. Essa Danuri aqui, né? Da própria Pichal. Claro, né? Importou da China. Colocou o logo da Pichal ali, tá vendendo. Mas eu não vejo problema nenhum nisso, né? Nessa faixa de preço, pô, uma B550M é um socket um pouco... É um chipset mais evoluído, né? Do que o A520M. Esse daqui é bem de entrada. Então tem algumas funções ali, algumas coisinhas um pouco mais específicas. Que nessa placa-mãe vai ser melhor. Mas o ponto-chave aqui é que a construção dessa placa-mãe, ela é melhor. Então eu, particularmente, se eu tivesse como gastar um pouquinho mais, né? R$50 a mais. Eu iria nessa placa-mãe, assim, com certeza. Mas, assim, se você tá no limite ali, né? Economizando o máximo. Aí tem que ser essa placa-mãe aqui. Ela vai quebrar o galho. Já é suficiente, assim. Até o Ryzen 7 da vida você consegue colocar. Porque os processadores da AMD são bem eficientes, né? Energeticamente falando. Mas se você pegar um dos mais tops, né? Um que consuma 105 watts da AMD e tal. Aí essa placa-mãe não pode... Quer dizer, poder pode, né? Mas eu não recomendo muito que você use. Mas se você quer colocar um 5600, 5700X da vida, né? Que só consome 65 watts. Cara, dá. Assim, dá, dá, né? Mas não é o recomendado. Aí o ideal seria você pegar essa daqui pra cima, né? Essa daqui já é uma placa-mãe, assim, cara. Muito absurda pelo preço. R$50 a mais ainda por cima. Então, não vejo muito sentido de ir nessa. Mas como o orçamento aqui, cara, extremamente apertado. É, assim, o ideal é ir nessa. De memória RAM, rapaziada. Eu tô indo aqui com dois pentes de 8GB. 3.200 MHz dessa J.U. aqui, né? J.U., sei lá como é que fala. Bom, pra montar um PC, cara, hoje em dia, se você quer jogar, cara, tem que ser 16GB no mínimo, tá? 8GB é muito pouco. Porém, mais do que 16GB é exagero em 99% dos casos. Então, essa daqui é uma quantia, assim, perfeita. Depois você vai fazer upgrade no seu PC. E dificilmente você vai precisar mais do que isso. Então, eu recomendo, tá, inclusive, que você pegue dois pentes. Porque aí, quando você tem dois pentes, você ativa o dual channel, né? Que é uma tecnologia que praticamente dobra o seu FPS quando você só tem um pente de memória RAM. As informações do PC ali é algo muito técnico, né? Mas o PC fica mais rápido ali a troca de informações quando tem dois pentes. Então, o ideal não é que você pegue um pente de 16, e sim dois pentes de 8. Porque aí você tem esse dual channel, né? Por ter dois pentes. E o seu PC, cara, fica com um desempenho absurdo. Principalmente esses processadores aqui, da linha G, da AMD, tá? Esses processadores, assim, ganham um desempenho absurdo por ter dois pentes de memória, né? Então, compre esses pentes aqui, ou outros pentes de dois módulos, né? De 8GB. Cara, assim, não tem erro, tá? Você vai ficar bem de boa com essa memória aqui. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar é na questão do cooler. O processador já vem com cooler, tá? Então, é bom que você economiza aí também, né? Não precisa gastar com cooler. Já vem ali no processador, já vem com pasta térmica também. Então, você fica bem de boa, assim, não tem preocupação. E de SSD, rapaziada? Vamos com esse daqui da Lexer. Uma marca muito boa. De 256GB por 165 reais. Cara, assim, é um armazenamento pouco, tá? 250GB, você baixa 3, 4 jogos pesados ali. E olha lá, tá? Então, não é muito, mas é o que cabe no orçamento. Uma coisa boa é que você tem que ter um SSD pro sistema operacional, né? Senão, você vai ter um PC aí muito lento, né? Se você ter um HD desse daqui, por exemplo, ó. É de 1TB por 195 reais. É praticamente o mesmo preço. 4 vezes mais armazenamento. Porém, ele é uma pedra de lento. Assim, é colossal a diferença de velocidade. Esse daqui vai demorar pra abrir jogo, vai demorar pra ligar o PC, assim. É muita desvantagem. Ou seja, você compra o SSD primeiro, aí depois você instala o HD no PC. E deixar ele só pra algumas coisas que realmente nem precisem muito de velocidade, né? Alguns jogos que você não vai jogar muito, mas quer deixar no PC, né? Daí sim, você pode comprar um HD desse. Então, assim, eu vejo que é um upgrade legal, né? Menor, né? Porém, depois você faz o upgrade, né? Aí sim, eu acho que faz sentido, né? Bem, antes de passar pra última peça aqui, né? Se você entende um pouco de PC, sabe que uma das peças mais importantes é a placa de vídeo. E esse PC aqui não tem placa de vídeo, tá? Ah, mas como que ele vai rodar? Bom, eu vou mostrar o segredo aqui pra vocês. Esse processador da linha G aqui, ele é muito popular pra quem tá montando um PC custo-benefício porque o processador já tem uma placa de vídeo integrada. Ou seja, ele vai ligar, vai rodar jogos. Cara, assim, você não precisa comprar uma placa de vídeo, mas esse processador tem meio que uma placa de vídeo dentro dele. Literalmente isso, né? Não é a placa de vídeo mais potente do mundo, tá? A gente vai vendo os testes aqui, mas serve como um quebra galha, né? Pra depois, no futuro, você poder comprar uma placa de vídeo de verdade. E aí sim, tem um desempenho, assim, muito mais alto, né? Porém, pro orçamento aqui, cara, já é bom, já roda alguns jogos ali, uma qualidade ok. E deixando um aviso aqui também, né? Inclusive, uma placa bem interessante de comprar pra pôr junto desse processador é a R$16,50, tá? É uma placa que, assim, ela não é muito potente, mas ela casa bem com esse processador aqui. Não vai ter gargalo, não vai ter muita dificuldade, né? De rodar, assim, elas casam muito bem, né? A potência do processador do que a placa de vídeo. Então, acho que é o que eu recomendo ali, né? Se você quiser fazer um upgrade depois. Se você quiser uma placa de vídeo mais potente, daí tem que trocar o processador também, porque ele não é tão forte assim, mas pra essa placa aqui ele já dá conta bem. Então, essa é a alternativa que eu mais recomendo. Bom, pras últimas partes aqui, então, vamos pra fonte, tá? Tem essa Manster Thunder aqui de 400 watts. É a fonte mais barata que eu achei de qualidade, tá? Essa aqui é uma fonte 80+, não significa muita coisa, tá? Que é boa, mas essas fontes da Manster aqui são fontes boas, tá? Eu recomendo essas fontes aqui, elas são de qualidade. Claro, tem marcas que são melhores, né? Mas, assim, pro custo-benefício, muitas vezes pode servir. 400 watts pra essa configuração, até se você pegar R$16,50, esse PC aqui, cara, vai consumir nada. Vai consumir, tipo, 200 watts, 200 e, no máximo, 250 watts ali no talo. Porque essa configuração é muito, muito eficiente. Então, pra você ter noção, a placa de vídeo tem 75 watts de consumo e o processador tem 65, cadê? Aqui, 65, se somar tudo, dá 140. Mas as peças do PC, né? Memória RAM, placa-mã e tal, dá uns 200 e pouquinho watts ali. Cara, essa fonte de 400 aqui, deita e rola, tá? Já é mais que o suficiente. Mas, se você quer fazer o upgrade mais pesado no futuro, daí é melhor você ir pegar numa fonte melhor, né? De 500, 600 watts até. Mas, assim, como o orçamento tá extremamente controlado, vocês vão ver, assim, que vai sobrar, tipo, R$10,00. Dependendo da coisa aqui, você vai precisar até gastar um pouco mais, dependendo do seu estado, né? Dependendo do frete. Então, assim, tá bem no limite. Então, eu peguei essa fonte aqui. E eu acho que já é suficiente, assim. Pra essa configuração, por exemplo. Depois você pode trocar a fonte, mas se você conseguir direto numa de 500, 600 watts, assim, é melhor, né? Mas não acho que seja obrigatório, né? Senão, eu nem estaria recomendando aqui, né? Se não servisse. E de gabinete, eu vou pegar esse gabinete aqui, em Seychos, né? Da Kabum. Cara, gabinete simplão, assim. Bem, bem desktop mesmo, né? De escritório, da firma mesmo, né? R$80,00, assim, cara? Bem barato. Tem até um cupom de 10% aqui, ó. Então, ele vai pra R$73,00. Não muda nada, né? R$87,00. Mas, nesse orçamento, né? Qualquer R$5,00 ali já faz uma diferença. Ele tem a fonte em cima, tá, rapaziada? Então, esse é um ponto que a galera costuma reclamar um pouco, porque o ar quente fica mais na parte de cima do gabinete do que na parte de baixo, né? E como esse gabinete aqui não tem ventoinhas, talvez o gabinete esquente um pouco. Mas, que nem eu disse, essas peças consomem tão pouca energia que ele nem vai gerar muito calor. Então, pode ser que fique equilibrado ali. Não acho que vai ter problema de aquecimento. Mas, assim, é um quebra galha, né? No futuro, se você conseguir pegar um gabinete que tenha ventoinhas, né? Que tenha uma qualidade de construção melhor, tenha fonte embaixo, é, sim, um upgrade melhor, né? Até esteticamente falando, né? Esse daqui é um caixão, um caixotão feio que eu não gosto do design aqui, mas é o que cabe no orçamento, né? Melhor economizar no gabinete do que na fonte, né? Então, fica aqui a recomendação, né? O link vai estar aí na descrição também. Mas, se você quiser pegar um gabinete mais bonito e tal, eu preferia fazer upgrade nas peças, nesse caso, né? Pegar um SSD maior ou até pegar um processador melhor e economizar no gabinete. Mas, aí, a escolha é sua, né? Cada um sabe o que é melhor pra si, mas tá aqui o meu feedback, né? Antes de processar, tá? Lembrando novamente da consultoria, se você quiser, ajuda a minha, tá? Fala diretamente comigo pra tirar suas dúvidas sobre qual PC que você pode montar, né? No seu orçamento. As instruções pra mandar o e-mail tá toda na descrição. Então, é isso, tá, rapaziada? Bora pro teste aqui. Peguei esse vídeo do gringo aqui, tá? Chivan Benchmarks. Canal que já tem bastante benchmark aqui, então, acredito que seja sério os vídeos dele, tá? E aqui, olha só o nosso Assassin's Creed Mirrored, tá? Pode ver que ele tá rodando em 720p, uma resolução bem baixa, no gráfico baixo, tá? Então, assim, esse PC aqui vai rodar tudo no mínimo do mínimo. Mas, em compensação, ele tá preparado pra receber um upgrade bem top ali, que eu vou mostrar daqui a pouco como que fica com o upgrade depois, né? Naquela 1650. Mas, aqui, se liga. Eu tô rodando na faixa dos 40fps, o que não é pouco, tá? Podia ser 25, 30 ali, já ficaria uma experiência um pouco menos fluida. Abaixo de 30 ficaria até ruim, na verdade. Mas, 45, assim, dá pra jogar bem tranquilo, tá? Coloquei aqui no Cyberpunk 2077, ó. 720p de novo, no low. Cyberpunk é um jogo muito pesado. Tem muita coisa aparecendo na tela, no mapa. Muita informação. E tá rodando aqui acima dos 30fps, né? Então, já uma experiência fluida, assim, os 30fps é a faixa ideal ali pra você manter. Menos que isso, você vai ter problema, tá? Não vai ser muito bacana. Então, assim, é uma quantia que eu recomendo ali, né? Bom, agora vamos com um jogo competitivo, né? Que é o maior foco desses PCs aqui, cara. É o que ele mais compensa, assim, na minha opinião. Que são jogos competitivos. Que eles são leves, né? Precisa, assim, de uma taxa de atualização mais alta pra você ter vantagens competitivas. Mas, esse é um PC Gamer de R$1.500. Então, assim, é o quebra-galha ali, né? Já pra você se divertir, né? É algo mais casual. E aqui no CS2, ó. É um jogo que é bem mais pesado que o CS normal. Pode ver que tá rodando ali em 60fps, 65, no low, em 1080p, tá? É uma resolução mais alta do que o 720p dos outros jogos. E no deathmatch ainda, né? Que é quando tá no mata-mata aqui com várias pessoas. Numa partida competitiva, a diferença costuma ser bem maior, tá? Acredito até que poderia chegar ali na faixa dos 100fps, do jeito que tá aqui, numa partida competitiva normal. E, assim, cara, não tem nem o que reclamar, né? Tá rodando, assim, esse é um dos usos, assim, que esse PC brilha, né? Porque tá a faixa dos 600fps, estável ali. E você pode ver que não caiu nenhuma vez, só no máximo quando o boneco cai ali, né? Mas aí ele trava, assim, pra qualquer PC. E muito bacana, né? Gostei bastante. Vamos pro GTA V agora. Galera aí, curte o RP também, né? O roleplay. Eu, particularmente, sou viciado no vídeo do Paulinho Louco ali. Acho bacana pra caramba, apesar de não jogar. E aqui você pode ver que ele tá rodando em Full HD no High, tá? Ou seja, no gráfico alto. Jogo, assim, que já é mais antigo, mas ainda assim, cara, é bem divertido, né? Ter o roleplay ali, que deixa o jogo maneiro, né? E você pode ver que tá rodando na faixa dos 50fps, cara. Assim, um fps muito alto. Talvez no roleplay, né, por ter alguns mods instalados, assim, não rode tão bem, né? Mas ainda assim, se manter na faixa dos 30, tá muito bom pra um PC de pôr 1.500 reais, né? E eu acredito que roda, assim, tá? Assim, cair mais da metade da fps, por tá não ter mods instalados, eu acho muito difícil, pessoalmente falando. Então, assim, tá parecendo ser uma experiência bem bacana, tá? Bom, agora no Red Dead Red Dead 2, outro jogo, assim, maravilhoso, tá? De campanha, um jogo, assim, muito bonito. Uma história muito top também, um jogo bem bacana de jogar. Olha só o teste aqui, cara, em 720p novamente, né? No low, ou seja, gráfico mais baixo possível. Tá rodando ali em 38fps, ou seja, acima dos 30fps. Então, tem uma fluidez, assim, mais interessante, né? 40fps já é uma frequência ali bacana de fps, né? Já dá uma fluidez bacana. Você pode ver também que não usa nem 12, 3GB de RAM, né? Ele fica ali na faixa dos 10GB, então 16GB dá e sobra, já é mais que o suficiente. Há muitos jogos que você for jogar. E aqui no Valorant, olha só que da hora, rapaziada. Aqui tá rodando 1080p no low. Você pode abaixar a resolução ainda. E ele vai rodar, cara, acima de 144fps. Então, se tu quer comprar um monitor 144Hz, pô, cara, só do jeito que tá aqui, já vai rodar. Isso que tá no Deathmatch aqui ainda, né? Se puxar um competitivo ali, vai rodar com mais fps. Não muito também, né? Mas, assim, já vai ficar bem instável na faixa dos 144Hz. Então, pô, cara, muito top, assim. Dá pra se divertir pra caramba nesse daqui, pô. 140fps. Você compra um monitorzinho ali, cara, fica bem top de jogar. E agora eu vou pesquisar aqui com a 1650. Até recomendo aqui, né? Se você pegar aqui e pesquisar a placa de vídeo depois, você consegue achar uns testes aqui. Olha só, uma hora de teste, véi. Vou botar aqui no Cyberpunk também pra gente ver, né? Você pode ver que agora tá em 900p em vez de 720p. Ou seja, uma resolução mais alta. Com tudo no baixo ainda, né? Que nem eu disse, essa placa é uma placa que não é tão forte assim. Mas, assim, vocês vão ver, ó. Tá rodando na faixa dos 40, 50fps. Cara, esse salto de 720p pra 50, pra 900p, cara, dá uma diferença, assim, absurda na qualidade. E o fps, cara, você pode ver ali, ó. Tem hora que bate 60, então, muito top, tá? Mas, assim, já é uma outra qualidade. Cara, você vai conseguir jogar muito melhor. É um jogo, assim, cara, que no gráfico low já fica bonito. E tu vai gastar, tipo, 2 mil e pouquinho no final das contas, né? Claro, se você for montar um PC com 2 mil e pouco, já tiver esse dinheiro, aí eu não recomendaria essa configuração aqui. Aí você pode me chamar na consultoria ou então assistir outros vídeos aqui do canal, né? Se não tiver esse orçamento ainda, você pode pesquisar, né? Esperar mais um pouco. Com certeza eu vou lançar. Mas, assim, pra fazer um upgrade, cara, fica bem bacana, tá? Ou até no GTA V aqui, por exemplo, ó. Você pode ver que agora o gráfico tá tudo no Very High, em Full HD. Ou seja, antes tava no Low, agora tá no High. E se liga, rapaziada, tá rodando em 60, 70 FPS, ó. Muita diferença. Então, vale demais o upgrade, cara. Absurdo, assim. Como colocar uma placa de vídeo depois faz diferença. Mas é aquela coisa, né? Deu pra ver que só o processador com a placa integrada ali já roda, assim. Tipo, já dá pra se divertir, dá pra você esperar uns meses ali, né? Pra depois fazer um upgrade, você vai juntando dinheiro. Pô, já fica um resultado bem maneiro. Ó, botei no Need for Speed Hit aqui. Bora ver os gráficos que o cara tá rodando. Full HD com tudo no Ultra. Ah, que se liga, rapaziada, com tudo no Ultra. Eu tenho 200 e tu cacetada horas no Need for Speed Hit. Jogo muito bonito. Cara, com tudo no Ultra. 45 FPS, cara. Um PCzinho de 2 mil reais. Cara, esse jogo aqui é muito divertido. No gráfico Ultra ainda, cara. Nossa, fica muito bonito. Sério mesmo. Não é o jogo mais pesado do mundo, né? Mas se você quer montar uma configuração dessa, você tem que entender também, né? Tem que achar uns joguinhos mais leves ali também, né? Se você quiser realmente uns gráficos melhores, né? Rodar com FPS mais alto também. Porque jogo AAA, né? Fica difícil mesmo, né? Você tem que fazer upgrade de placa de vídeo. E mesmo assim, se você pega aquela 1650, ainda não vai dar conta de rodar, assim, muito bem. Você vai rodar no baixo ali, em Full HD. E dependendo dos casos, você vai ter que até abaixar a resolução. Principalmente por conta dos quatro núcleos do processador. Assim, é um processador que é fraco, tá? Se depois, no futuro, uma dica aí pra você. Essa daqui vale ouro, tá? Só essa daqui vale o sem conta da consultoria. Vai por mim. Se liga. Pega essa dica aqui. Pega o código. Tem esse processador aqui, ó. Ryzen 5 5500. Você vai ver uns anúncios do AliExpress aqui. Mas atualmente não compensa muito, tá? Vale a pena pesquisar, mas não compensa muito. Na terabyte, ó, tá 599 reais. O que que tu pode fazer depois? Depois tu compra o processador aqui, monta esse PC. Compra a 1650. Deixa eu até pesquisar de novo aqui. Tu compra a 1650, tá? Compra ela. Depois, você junta dinheiro. Compra o Ryzen 5 5500. Aí teu PC vai voar. Só daí já vai voar. E aí você vai e vende esse processador aqui. Joga na LX Pay lá. Cara, com certeza por 300 reais, 250, tu consegue vender. Então, em vez de pagar 600 reais no upgrade, você vai gastar 350, 300 reais. E aí sim, dá água pro vinho essa diferença, né? Aí sim, é muito grande. É uma trajetória aí, né? Pra você montar um PC bacana, dar trabalho mesmo, né? Principalmente se você não tiver um trabalho, tem que ter uns gastos mensais ali. Eu já passei por essa fase no passado. E assim, é realmente bem desmotivante às vezes, né? Mas...